Sou todas essas flores, árvores e frutos, sou todos esses montes e planaltos. Na dinâmica da vida, morrem asfaltos. Engravido verdades todas alheias, cruzes e igrejas, mentes, velhas alcoviteiras. A verdade já não é aquilo que importa, mentira, demagogia é o que conforta. Verdades surreais, corpos débeis e banais, quer literatura em canaviais. Com os olhos cegos de Cesário Verde, de Sofia, de Espanca, de Fernando, Caeiro, Alberto e assim sigo esperto pela canada da noite. Quem és tu quando eu não me conheço?